Música E fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Gueto E galera, sejam bem-vindos a mais um vlog meu Yeah! E galera, é o seguinte O pessoal adora fazer versus alguma coisa Tipo assim, uma garrafa versus um microfone Bang! Então, hoje eu vou trazer um versus muito louco Tem gente que vai falar Nossa, como você é louco, quieto Caraca, mas quando a gente vai fazer um versus Tem que ser bruto o negócio E hoje eu vou fazer um versus Sério galera, eu vou fazer Iphone versus 12 andares O que será que vai acontecer nessa bagaça, mano? Ó, vocês devem estar perguntando Por que eu estou desse jeito aqui assim Todo encapuzado Porque agora eu estou fazendo dois graus aqui onde eu moro Dois, 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 dois graus E Te amo, seu lindo Até mais E galera, se vocês gostaram dessa ideia De fazer versus alguma coisa Sei lá Iphone versus 12 andares Um Android versus 500 andares Não sei se vocês existem Mas já deixa aquele like bolado Logo no início do vídeo Porque é muito, 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 muito importante Se não for inscrito no canal Se inscreva, galera Eu vou descer aqui Beleza? Deixa eu vir aqui Eu vou descer aqui, ó Eu vou descer lá embaixo E... não Vou descer lá em cima Ou anta Eu vou descer lá Não sei se vocês conseguem ver direito Vou pedir pra alguém jogar Aqui, ó Vou ficar ali, ó Perto daquela luz Vou pedir pra alguém jogar E a gente vai ver o que acontece nessa bagaça, mano Vou pedir pra alguém jogar ali, ó Porque eu tenho que ficar lá embaixo Pra ver se alguém está vindo, né? Você imagina se cair na cabeça de alguém E matar... Meu Deus do céu E também eu vou ficar com um saco de lixo E também uma vassoura Porque provavelmente vai fazer sujeira Mas eu quero ver o quão resistente ele é Então, partiu pra lá Bom, galera Já estou aqui embaixo Aqui está a sacolinha Já tenho aqui as coisas pra recolher o lixo Agora eu vou ligar lá em cima Aí vocês devem estar perguntando Gueto, por que você está fazendo isso? O iPhone é caro Ela está lá em cima O último andar é onde eu moro É... Porque está quebrado, galera Sim, na verdade está com defeito Eu já troquei ele Então eu consegui ficar com ele Com o aparelho estragado E eles não pegaram de volta Oi É... Pode jogar Vai jogar Noc, noc, noc Pera aí, pera aí É... Fala já Noc, se for jogar Vou tentar pegar Vamos ver o que vai acontecer, galera Ele está quebrado Então não me julguem por isso, hein Oi Joga aí no meio Não sendo de mim, joga aí no meio Tá? Vai É... Grita já Só que eu estou com medo de você me acertar Você é louca, vai Pode atacar Já Meu Deus Caraca, velho Tá, obrigado, Sara Deixa eu ver o que aconteceu Tá aqui, galera Meu Deus do céu Ah, não aconteceu tanta coisa assim não Deixa eu ver Olha aqui, ó Ah, não aconteceu tanta coisa assim não Vamos ver Ah, eu pensei que ele ia se patifar Vamos dar uma olhada Segura aqui Vamos dar uma olhada Vamos pegar ele aqui Vamos ver Nossa senhora Esse patifou sim, galera Olha isso Caraca Olha isso aqui Já era Ah, meu Deus Eu achei que não tinha quebrado tanto assim não Olha isso É o iPhone 6S Plus Então, galera Não julguem Tá, porque É Tava quebrado já Não tinha mais conserto, tá Olha aqui De túnel É Já sabe, né, galera Se vocês derrubarem o seu iPhone 6S Doze andares Vai acontecer isso Ainda mais no concreto Olha isso Se estivesse nevando hoje, pelo menos Ia ia abafar Caraca Mas é isso aí, galera Espero que vocês tenham curtido o vídeo Se curtiu, não esquece Deixa aquele likezão É muito, muito, muito importante Se não for inscrito no canal Se inscreva Um beijo No coração E fui